Mas... Saque a sua espada! Ah de novo esse cara velho Esse cara é chato mano Prepara-te para a luta! Não será fácil desta vez Trouxe amigos Eles todos juraram Defender a honra da dama Bill Perry também Não, não Eles defendem a justiça Pois nada mais justo que enfrentar 3 É mesmo? Sim Pois és um ladrão e um trapaceiro Senhor Nunca revelaste que eras um bruxo Não precisa? Ahn... Mano vai pra casa É melhor você ir pra casa Durma um pouco Amanhã será o dia Você está certo Não sei quanto a vocês Mas eu estou com sono Terminamos Eu ia te contar esse cara O que está acontecendo? Você é daqueles lugares Dá para ver na sua cara Que isso Eu estou tão... Deixa eu dar um save aqui Porque... Está com mais né? Os banhos ficam em prata napa E aí Dijkstra Espero que você não seja pelado nessa banheira aí Mano Lobo Branco Bem-vindo a Passiflora Quase não há sinais de reconhecimento nos seus olhos Olá Relaxa Tenho certeza que estou bem diferente de quando a gente se viu da última vez Que foi? Ah, eras atrás Você e o mestre Dandelion apareceram com dois anões a tiracolo Eles fizeram maior sucesso aqueles tampinhas Falamos sobre aquela noite até hoje Sim, desculpe estou aqui pra... Fale devagar Eu sei bem porque você está aqui Elas o aguardam Por aqui por favor Por aqui Para cima Estou com medo Talvez eu tenha que ser... Só me certificando que meu jogo está funcionando em modo janela ainda Porque... Esse jogo tem que ter cuidado né Porque muita coisa acontecendo Não é aqui, calma Acho que é em gráficos Janela sem contornos É exatamente esse que eu... Tá, vou ter que dar uma watchtab Mas não deveria ter que dar uma watchtab Eu tenho medo Ih, rapaz... Eu tenho medo Bandido O bruxo Geralt, para cima O chefe está esperando Uff, estava com medo Geralt, que bom que está aqui Qual é? Poderia ter escolhido um lugar mais recluso para tramar um assassinato Parece o quarto do Joffrey do Game of Thrones Parece o quarto do Joffrey do Game of Thrones Parece o quarto do Joffrey do Game of Thrones Então não há o que tem Além do mais, este local tem uma tradição mensal Pode até ser considerado uma lenda Falcar planejou a sua revolta aqui E por extensão o assassinato do rei Viridank também Está se comparando a Falcar Até onde eu sei, ninguém e os anais da Redania Tem uma reputação mais sanguinária A sua rebelião mudou o curso da história E isso é o que temos em comum Em termos de sanguinolência Só queremos ver o de Hadovid correr Agradeço a sua disposição Safe total, guys Devo admitir que não tinha certeza de que viria Direto ao assunto Recebi o seu convite e decidi vir É simples assim Vamos direto ao assunto Acho que conhece o meu colega Segue bom Os agentes de inteligência aposentados Temos um clube Você defendia um rei antes Está pronto para matar um agora? Não me orgulho disso No entanto, considerei todas as opções E não encontrei uma melhor A Hadovid provou várias vezes Que ele só avança aos seus próprios interesses Quando Kaedwan pediu ajuda Ele invadiu Quando eu implorei que ele apoiasse a defesa de Vizima Ele bateu a porta na minha cara A guerra está quase acabando Chegamos a uma fase decisiva Devemos agir com presteza Eu não me iludo Teméria só será livre Com um Hadovid morto Está bem O que vocês querem comigo? Um dos nossos co-conspiradores Saiu para encontrar um informante Ele não voltou Mas o sucesso do plano depende do que ele descobriu Temos que encontrá-lo E você é o melhor rastreador por aqui Rastreador, hein? Sério? Algo mais que possa me dizer? Onde esse colega foi visto pela última vez, por exemplo? Ele é um artesão viajante Sapateiro itinerante é o seu disfarce Ele deveria aventurar-se além do pontar E provavelmente o fez pelo acampamento retaniano Temos um homem lá que deve saber mais Ele se chama Gregor Está bem, falarei com Gregor Obrigado E tente não chamar muita atenção Claro que não Claro que não Olho de gato, duas espadas na costa Como que eu não vou chamar a atenção? O futuro depende do sucesso desta missão O futuro de Temeria E o futuro do Norte Dizendo que vai trazer Skyrim um dia Eu até trouxe já, lembra? Até mais Está lá ainda aquele save do Elf Estou contando com você, Gerald Estou procurando por Gregor Você o encontrou Quem é você? Geraldo da Riveira Geraldo da Riveira Estava esperando alguém Vamos dar uma volta Você não está fazendo um capacete? Belo trabalho de decoração no seu posto de guarda São ordens do nosso gerente cheio de graça e misericórdia O bom rei Que crime eles cometeram? O da direita é um curandeiro de um vilarejo próximo Deu um conselho errado a algum sujeito E os amigos o delataram Um vizinho tinha uma rixa com o da esquerda E o acusou de bruxaria Só humanos se matando Isso não foi culpa de Radovide Hum E quem você acha que criou as leis que fazem que as pessoas sejam enforcadas por esses crimes? Vamos conversar Preciso saber porque estou aqui Tem um cara do lado ali gente Vai conspirar ai né Você é sobre o nosso amigo sapateiro É, ele passou por aqui no caminho Mas não voltou A patrulha saiu ontem e relatou um carrinho abandonado Qual que é o segredo Matheus? Estava pensando em ir lá Estava pensando em acertar tiro Óbvio Não consegui sair daqui Obrigado Ah tem você no cyber É o suficiente para começar Passar bem Seria uma pena se você morresse em uma missão Bem Você tem um passe? Não vai conseguir voltar senhor Sim, tenho Certo então? Boa sorte Obrigado, até mais Eu tenho um passe? Encontre o vagão do sapateiro Só pode ser isso aqui Hum O carrinho não parece danificado Estranho Preciso ver ao redor Pode ser que encontre algo Indícios de uma briga Alguém foi nocauteado e arrastado E alguém jogou um tênis na... Eita Vamos, chega mais perto Eita Onde será que está o dono? Cai em barra de água, já tênis... É porque o cara é sapateiro Espera aí O tênis acabou aqui Um sapato Algo me diz que estou no rastro certo Onde será que está o dono? Aqui 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 Opa, isso aqui é diferente, não? Um sapato Algo me diz que estou no rastro certo Onde será que está o dono? Será que não é o cara que eu resgatei daqui, não? Sei lá, eu perdi a trilha de sapato Geraldo Ah, agora sim Não, perdi a trilha Caral, cadê? Está vindo um som dali, pode ser aquele cara ali É, a trilha está vindo aqui O que ele está fazendo aqui? Troll Está comendo sapato, troll? Saudações Embora vai Sapatos eu pegar Estou vendo Só queria saber como esses sapatos vieram parar aqui 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 Sapatos crescem Como Cogumas Caramba, que terra mais rica, velho Sapatos não nascem no chão Você viu quem os deixou aqui? Hum Hum Fala não, Hog Ou fúria, Hog Os Trolls do Witcher são mega simpáticos, velho Os Trolls do Witcher são mega simpáticos, velho Não Não O som Dura Carne Eca Hog Hog E Hog Sabado Fazer Fazer Beleza Até logo Deve haver um troll de caverna por perto Está aqui Pronto Encontrada Vou de casa Vou pegar o sapato aqui, tamanho 40 Peraí, na verdade, vamos pegar um item aqui primeiro Uh, peguei a armadura do urso aqui sem querer O segredo é ter eu para acertar todos os tiros com o headshot Isso aí, Neto O segredo é ter todos vocês acertando tiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Geralt Ora, ora Há quantos anos? Esse Quem? Calma, Hog Esse desgraçado é um velho Acho que esse cara ele aparece no segundo jogo Eu seria um prato muito ruim e cheio de nervos É verdade Olha só o filho da puta Não tem nada além de velho e osso Bem, senhor Está na hora de eu seguir adiante Vocês pratiquem o que eu ensinei Vou fazer um puta teste quando vier de novo Thala não vai Thala senta Senta a bunda Thala fazer sapatos puta Que isso? Eu não quero matar o Trovo aí Vejo que fez amigos, mas Thaler precisa ver comigo Eu preciso dele um instante só, nada mais ele vai voltar Vamos manter a calma Thaler vai voltar Ele só precisa vir comigo Nós vamos pegar couro para os seus sapatos Escutem o Geralt Ele está falando a verdade Escutem o Geralt, ele está falando a verdade Sapatos Pog e Hog Dois pares para cada um de vocês, seus cuzões Cala aí Mas voltar deve Sabia que vocês eram uns amigos do caralho Aguentei firme, voltarei logo Eu tenho que admitir que você sabe lidar com o Trovo Já pensou em ter filhos? Filhos não são Trolls e vice-versa Além do mais, bruxos não podem ter filhos Ah, você não mudou nada Ainda é azedo como um Gui barbo podre É capaz de destruir os botões de sapatos que o cara fazer aqui E o próprio pé deles destruir o sapato na real Porque o pé duro da preuva O pé deles é pedra Vamos aí meu querido, tenha pressa Não sei por onde que é para escoltar, mas Enfim, o cara quer vir andando, então tem que esperar E aí meu filho, esquerda ou direita? Direita Falta uma bifuricação aqui Esperar ele para ver onde ele vai Falta uma vontade para andar aí Olha a carroça dele aqui, eu acho Parece um NPC do Skyrim Pois é Vamos cagar, nós estamos atacando a cidade, rápido Ah, eles vão andando Obrigado mesmo, Gerald Eu me viro daqui Eu vou contar ao Roche e ao Dijkstra Como você me contou o Og e os amigos dele Pelo que eu sei, eles vão ficar tão impressionados Que vão até se cagar Falou Até mais, Thaler E boa sorte Ah, ela seria útil O filho da puta do Radovide é astuto pra caralho Mas vamos dar um jeito de contornar esse merda Pô, seu velho Logo, todo o norte vai estar falando sobre como ele se fudiu Cuidado para que não falem também sobre como os três assassinos foram executados e esquartejados Ah, ah, não tema, Gerald Sabemos o que estamos fazendo Passar bem É quando junta as mentes mais FTP do universo de Witcher, velho Não tem como dar errado Não é isso aqui Oxi Tá pegando O que está acontecendo aqui? Por que não tem ninguém apagando isso? Queremos que queime, entende? Se manda Ou vamos te fritar com a maldita elfa Existe uma terceira opção Tem uma terceira possibilidade nesta situação Chibrimbas, 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 chibrimbas Explau O louco, bicho Calma, minha filha A gente está chegando Sai daí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, minha filha Quer morrer? Oxi O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que eles iriam querer te queimar viva? Vieram para me roubar Me recusei a dizer onde guardo meus itens de valor Então trouxeram um carrinho de lenha Me prenderam do lado de dentro e atiaram fogo Provavelmente estavam contando com conseguir te convencer Mas eu duvido que tivessem te soltado Mesmo que tivesse contado Ainda não te agradeci pela ajuda, Vatger Meu dinheiro está escondido em um tronco ou oco Atrás da casa Pegue o que quiser É perigoso possuir demais nesses tempos Obrigado Adeus Eu não ia pegar não Eu ia deixar para você, minha filha Mas, enfim Já que você quer entregar Nossa, 20 moedas Que riqueza, hein Outro troll Outro troll Outro troll Outro troll Outro pérola Você, homens Aqui, acampamento do exército Redania Sem cruzar Sem barco para roubar Exército de Redania Onde está escondendo eles? Está Está aqui Não vê homens Junte-se a mim Exército Rei Adolim Tem ordem Vigiar barcos Os barcos estão em mau estado Eu vigio barco Redania Desgraçado é um gênio Desgraçado é um gênio Eu vou Eles roubam barcos Camponeses Trololó Confusam Trololó Acho que eu sei Soldados redanianos tomaram barcos de alguns camponeses Acharam que os camponeses tentariam pegar de volta O que acontece em seguida? Chefe vai Soldados bebem E cantam E cantam muito Escutam troll Oh, ei, camponeses, sacodem várias contundas. Eu ajudar o exército, quero correr, correr, ei, camponeses, ei, soldados. Gentil, repara eles, mas todos se deitam, soldados também. Mas tinha ordem, vigiar barcos e vigiar eu. Trololó, soldado, agora. Trololó canta também. Você quer cantar pra você? Não, obrigado. Te ouvi antes. Mas então, onde estão os corpos? Não vejo nenhum. Homem veio, não deve desperdiçar. Camponeses, comida boa. Soldados amigos, não tão bom. Grande sopado, sempre bom. O que comer, galera? Hummm... Acho que entendi, regras da guerra. Homem é soldado também? É, não. Trololó faz homem soldado. Trololó chefe diz. Traz tinta. E homem traz tinta. Tinta? Do que você está falando? Tinta, tina. Cor vermelha, cor branca. Cidade tem. Não. Não ir na cidade. Trololó vigia barco. Ah, eu sinceramente não vou fazer coisa de troll, mano. Não tenho tempo agora, mas se eu encontrar tinta, prometo trazer pra você. Eu sei que tem uma conquista no Witcher 3 que eu até peguei a minha vez que eu joguei, que é você não matar nenhum troll. É o amigo dos trolls, acho que é o nome da conquista. Se você não matar nenhum troll na campanha inteira, você ganha essa conquista. É melhor se cuidar do outro lado do rio. Estou pegando fogo no outro, mas fala comigo aí, velho. Geralt de Rivia, são e salvo. Mencionou que você tem um problema. Uhum, é Vess. Ela pegou alguns dos rapazes do outro lado do rio. Planeja atacar de volta os Cavaleiros Negros de Moverdale. E? Parece o que guerrilheiros fazem. Sim, quando recebem ordens. Enquanto eu a proibi de deixar o acampamento. Indefinidamente. Certo. Então você tem um problema. Insubordinação. O que devo fazer sobre isso? Eu duvido que Vess tenha entrado na vila. Mais provável que ela e os rapazes estejam no bosque perto. Precisamos encontrar ela antes que ataque e impedi-la. Você é um bom rastreador. Me ajude. É, vulgos que eu sou o ace dessas terras. Ponte comigo. Obrigado, Geralt. Te devo um favor. Me encontre em Velen, sob a árvore do enforcado. De lá para Moverdale é só uma caminhada. Velen, velho. Longe pra um caralho, hein, Roach. Pagaremos por uma temeria livre... Por sorte, temos aqui alguma coisa chamada Fast Travel. Fueum. Justo. A gente está quase dando uma hora de Witcher. Vê se só cabe essa missão aqui para dar aquela adiantada. Aí eu deixo fazer a missão sem aparecer do Radovild na... Numa próxima live de Witcher. É a vila abaixo. Negra com Nilfgaard anos já. Eles estão se preparando para executar pessoas. Sem sinal de vez. Ela pode ser impetuosa, mas não é estúpida. Está esperando o momento certo. Provavelmente atacar depois de anoitecer, já que... Shhh. E agora? Um trio. Equipamento leve. Se aproximando furtivamente. Lá, perto de... Mortos aos Cavaleiros Negros! Help me! Cirque! Parece que estamos atrasados. Tch. Tch. Geraldo, temos que ajudar. Me siga. O tiro foi pela culatra. Furtividade, falhou. Geronimo! Calma aí, Vess. Estou chegando. Beleza, Vess morreu. Vess não está aqui. Ignora todo mundo. Espera aí, Vess. Usarei meus poderes de fogo. Caraca, Vess deu triple kill aqui, mano. Tá, esses aí estão safe já. Tocou sozinho ainda. Vlau! Mas que droga, Vess. Você ficou completamente louca? Você ignora minhas ordens. Vai em uma missão suicida. E ao invés de vestir uma... Fast Travel é mais jeito de teletransporte mais forte do mundo. Com certeza. Mata esses caras aqui, cara. No Rout? Por que, velho? É mó legal. Eu não tenho direito de me dizer o que usar. Mas eu sou o seu comandante. E você vai me obedecer. Tática de guerrilha. Tática. Envolve exército. Merda. Eu não podia abandonar eles. Eles nos ajudaram. O trabalho de um soldado é matar, Vess. Não salvar. Não resgatar. Se não gosta, junte-se às irmãs de Melitelli. E estude para virar curandeira. Inferno. Me dê sua arma. Vai ter de volta quando entender melhor. Se resolver entender. Retire-se. Dê que nojo. Oh oh. Um prisioneiro. Oh oh. Conseguimos um prisioneiro. Não fazemos prisioneiros. Você pegou minha arma, Ross. Então devo me virar com minhas mãos. Deixem ele em paz. Há corpos o suficiente aqui. Por quê? Você me ouviu. Ouvi e não posso acreditar. Ele veio aqui para matar civis. Ele nos viu. Você espera que ele retorne ao acampamento e reporte isso? Emir sabe que podemos matar. Deixe que ele aprenda que também mostramos piedade. Olha lá. Roche está certo. Além disso matar alguém indefeso. O que há com você, Roche? O bruxo pegou sua coragem? Eles são sádicos. Eles estão ocupando. Eu explico depois. Nilfgaardiano. Some daqui. João, eu já zerei o jogo. Antes que eu mude de ideia. E o final que eu mais gosto envolve o Roche. Comparado a todas as possibilidades que o jogo me oferece, o Roche é menos pior. Agora tem que aparecer outra missão do Dijkstra lá, né? Ah, não vou falar o final. Vai que tem alguém que quer jogar. Só estou falando que envolve. Você vai ver o final do canal, porque eu estou tentando montar ele. Se eu montar tudo certinho, vai chegar esse final. Qual que é o nome da próxima missão? Most Wanted. Mais procurada. Mais procurada. Tem uma missão assim? Documentos falsos. A mais procurada da Redania. Fale com os caçadores de bruxas na frente dos esconderijos de Filipa. Eu acho que é esse aqui. Redania Most Wanted. É esse mesmo. Pode fazer essa. Pera aí. Deixa eu dar um save aqui. Só por garantia. Cada missão concluída. Coé, guys. Eita preula, mano. Alguém tomou um pouquinho de sol aqui. Com problemas. Nada além dessas porras de problemas. Um atrás do outro. Mas o que te interessa? Quem é você? Um bruxo. Geraldo Terrível. Bruxo. Radovide me enviou. Você consegue cortar alguém ao meio com um arco? Eu já vi filme que o arco tinha duas lâminas na ponta. Eu não lembro se foi no Senhor dos Anéis. Não, acho que não foi no Senhor dos Anéis. Mas que colocaram duas lâminas na ponta do arco assim. Aí você pode usar ele com uma espada também. O que eu descobri até agora? Dizem que vocês não conseguiram entrar. Até ontem. Quando encontramos isso? Não parece muito, mas tem algum tipo de poder. Abre a entrada. Me dá isso aí. Ótimo. Vou ficar com isso se não se importa. Tome. Engasgue com isso, seu idiota. Zang desmantelou o meu argumento. Tô aqui pra isso, né velho? Como você sabe que a Felipe está lá embaixo? Acha que o Felipe ainda está lá dentro? Isso nós não sabemos. A única coisa certa é que ela estava lá em algum momento. Certa? Como assim? Estamos atrás dela desde Lock Muin. Arrancar os olhos dela não foi o suficiente. Radovide devia ter estripado ela na hora. Do jeito que foi, ela se transformou em uma coruja e fugiu. Voou por Caeduene e Redania. Depois se escondeu aqui. Tá. Tchau. Hora de ver se Felipe ainda está lá dentro. Não conte com ninguém entrando para recuperar o seu corpo. Não conte comigo saindo para pegar o seu. Pensa. Acha que ele vai encontrar alguma coisa? Aquele mercenário! Deve ter algum mecanismo que abre essa porta. Que tal a pedra que você pegou? Eu fiquei muito pistola quando eu descobri sobre a Filipa. Então ela é muito importante no segundo jogo. Só me lembro bem a Filipa que eu estou falando. Mas a Filipa ela é essencial na história do segundo jogo. Aqui. Falta uma peça. Oh, qual será a peça? Essa peça que você queria, Geralt? Esconderijo perfeito. Para uma coruja é meio difícil para eu me mover por aqui. Vamos ter que usar portais, Geralt, que você adora. Portais. Ótimo. Os caçadores de bruxas provavelmente mexeram neles. Funciona. Quem diria? Roubar compensa muito em Divinity. Lá vem a Lurra incentivar o crime em Divinity. Uma Remigy. Uma bunda gasta. Isso é uma pena de coruja. Zen, quando você vai fazer de novo leve de Third Age? Boa pergunta, Game Gel. Não sei. Sei lá, jogar Medieval 2 me incomoda muito, velho. As mecânicas é tudo que está cavada. Neckrass. Devia ter desconfiado. Eles adoram me dar isso aqui. Eita, o bicho entrou debaixo da terra. Talvez eu possa fazer funcionar. Podia lançar um mod Senhor dos Anéis para o Warhammer, né velho. Está tudo lá, é só botar os heróis. Quando lançar o mod do Atila você vai jogar? Provavelmente, porque o Atila é mais de boa. Uma célula de energia para portais. Parece esgotada. Talvez um sinal irá revivê-la. Yard. Yard. Agora deve funcionar. Consegui. Ative o portal. Portal. Para trás, nenhum passo mais perto. Está assustado, velho? Guarde isso antes que você se machule. Espera. Você. Você é aquele bruxo que o rei ia enviar? Adivinha. Acho que agora você já sabe como esse lugar é perigoso. Melhor esperar lá em cima com os outros. Sem chance. Aqueles covardes correram quando sentiram o cheiro de monstros. Eu sou o mais corajoso. Aí sim. Além disso, algo grande está para acontecer. Eu sei disso. Se eu descobrir o que é, Adovid vai apreciar isso. O rei vai me promover. Talvez até me dê uma medalha. O que você acha que vai acontecer aqui? Qual é o grande evento que deve acontecer? Ah. Não saí dos detalhes, mas eu encontrei as anotações de Filipa Eurhard. Mencionavam Ida e Mea, Margarita Lux Antille, Francesca Finda Bayer e Fringila Vico. Até onde sei, elas pretendem se encontrar. Aqui. Acha que Filipa ainda está aqui? Não dá para saber. Claro, nós revistamos algumas cavernas, mas eram cheias de cantos ocultos. Se alguém quisesse se esconder aqui, poderia facilmente. Até mesmo se fosse uma coruja. Tá certo. Vamos te tirar daqui. Já te falei. Sem chance. A célula de energia do teletransporte, eu quebrei ela. Vamos ter de esperar eles virem nos buscar. Ninguém vai vir nos buscar. Me dá esse cristal. Vou tirar a gente daqui. Mas os monstros... Eu te protejo. E se você não conseguir? Aí você morre. Comporta-se e me dê o cristal. Seja um bom caçadorzinho e me dê o cristal. Eu sou um bom caçadorzinho. Aqui está. Esse poder é o melhor, mano. Caçadorzinho. Certo. Agora para ativar. Vamos fazer ele arder. E arder. Vamos fazer ele. Vamos fazer ele. Opa! 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 Vem pro papai, vem pro papai Meio escuro aqui, hein? Tô precisando de uma luz, ô Felipa Outro portal inativo, com a célula de energia faltando Talvez os Neckers gostem de comer isso Outra pena, duvido que Felipa tenha um aviário São sinais de polimorfia Sinal que tá falhando, pelo visto Cadê o negócio pra eu colocar... Se eu me jogar lá embaixo eu morro Ah, tem outra passagem pra cá Hum, um túnel Imaginou... Que aí, Neckers? De boa, meus queridos? Célula de energia 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 Eu acho que ele me surpreendeu Porque eu tava assistindo lá Antes de eu ganhar o jogo, obviamente, né? Eu assisti o cara lá jogando E eu falei, meu, acho que eu não conseguiria jogar esse jogo Porque tipo, é muito detalhezinho É muito tático Mas pior que não, velho É um monte de boa a jogada, tá ligado? É um monte de divertido ainda o jogo Eu tô gostando bastante de jogar Às vezes eu até fico agoniado de só estar jogando em live Porque... Eu não quero tomar spoiler, né? Mas eu quero zerar em live Pra quem tá acompanhando aí que tá gostando Aí... Eu fico aprendendo Ah, mano, eu quero jogar Mas eu não vou jogar Porque senão... É... Eu vou... Vou fazer uma coisa que eu já não fiz em live, tá ligado? E aí eu vou tomar... Vou tomar spoiler Por enquanto, Zang Ah, não em jogo faço assim, velho De jogo E aí, Gabriel? Mano, cadê o cristal? Ah, é aqui Tchau, Zangarai Tchau, Zangarai Tem que ser no andar mais baixo Ok, vamos pro outro lado É brincadeira Vamos para cima dele Tem que ter uma sentinela, claro Eita caralhas Calma aí, pô É pegadinha O bicho tirou meu escudo sem nem cruzar em mim Vamos ver É porque ele quebra o escudo de... Minha vida parou de encher por algum motivo, agora voltou Eu chego perto dele É um inferno Pera, dá um yard Para apagar o fogo Aí, agora pode chegar perto No último hit você vai esconder, velho Uh, tá explodindo Tá em qual parte do jogo? Eu estou fazendo as missões para pegar a missão de matar o radovide Aí, do nada você tem que enfrentar um monstro que desvia de ataque com 90% de chance Pera, isso no Divinity? É só dar ataque mágico Magia não erra em D&D Cama, mesa, algumas cadeiras Modesta, mais uma casa mesmo assim Agathas Do tipo que Filipe sempre usou Revira de volta Grigor Estava terminando de baixar Warhammer Aí sim, velho Ou ela lutou com alguém Ou usou elas em seus experimentos Instrumentos cirúrgicos manchados de sangue Filipe operou alguém aqui Anotações Queimadas quase completamente Não dá para ler nada Um Megascópio Queimado Coberto de fuligem Talvez um dos cristais tenha sobrevivido Não mais o que eu quero Um Megascópio Queimado Coberto de fuligem Talvez um dos cristais tenha sobrevivido Esse aqui Cristal de um Megascópio Bastante entalhado Aí a gente põe aqui Certo Não é aqui que põe? Conte errado o vídeo que você descobriu sobre o Filipa Tá bom Vamos lá falar com o Chantoneuso Na verdade Eu acho que daria para colocar aqui no Megascópio Não dá? Eu não lembro se tem que colocar Ah não dá Esquece Não dá Esquece Esse aqui tem como ativar ele Que eu acho que não tem Esse aqui tem como ativar ele Que pegada Quando eu fiz essa missão Eu levei para Tris Ao invés do Rodovid Eu não lembro se tem que levar para ele Ou para ela Deixa eu ver aqui Ah não é essa missão Eu vou levar para Yennefer Haha Ih rapaz Esqueci qual que foi o portaco Ah não é ele aqui mesmo Mas é que tem como dificuldade Acho que está na penúltima Estou vivo guys Não é da sua conta Hahaha Não é problema seu Errou aí amigo Eu sirvo ao rei Tudo que é problema dele é problema meu também É mesmo é? Entregue seja lá o que encontrou Vamos nos certificar de que o rei receba De jeito nenhum Está esquecendo da sua posição Não guarde suas ordens para seus homens Como desejar Peguem ele Por favor Fogo Caçar bruxa Vai caçar minha ira no infernão Caramba Mas eu tenho um bom motivo Por isso não? Caramba Você já achou algum easter egg? Uma vez usada, a máscara não serve para mais nada Sem falar no risco de você nos enterrar vivos e todas as ilhas conosco Enterrar? Do que você está falando? Ela não disse? Eu já devia saber A lenda diz que Ouroboros criou a máscara quando o mar invejoso devorou a sua amada Incapaz de lidar com a perspectiva de nunca mais ver a sua noiva novamente Ouroboros fez a máscara que lhe permitiria ver o passado É essa a minha doida e só poderia usá-la uma vez Eu costumo procurar easter egg em jogo Esperou até a saudade crescer tanto Que se tornou insuportável Quando o mar ficou sabendo da máscara Ele respondeu rapidamente Deixou clara a sua ameaça de que quem quer que usasse a máscara Invocaria a ira do mar sobre si Para se vingar O mar subiria e inundaria todas as terras afogando os que nela viram De onde você tirou essa máscara? Marinheiros do clã Dimon a encontraram no mar Perto da Fossa Mior Sim, mas como você sabe que essa é a máscara de Ouroboros? A aparência é exatamente a descrita nos mitos Você acredita nos mitos? Apenas tolos e ignorantes sombam da sua significância Além do mais, não são os mitos que estão em cheque aqui, é a ladra Roubo ou não, Crack nos deu permissão Primeiro, esta pode até ser a ilha dele Mas são os druidas que cuidam para que nenhuma magia de fora a afete Segundo, depois do cataclismo Crack nos pediu ajuda E confiou a ilha sob o nosso cuidado Terceiro Ah, o que foi isso? Não Jennifer usou a máscara Estão depressa Me siga Eu só vim entregar a pedra Jennifer Eu não queria entregar a pedra para ela Eu não queria se transicar a máscara Silenciar seu poder Eu só queria entregar a pedra para ela Ela está quebrando o mundo inteiro O que foi isso? Unicórnios. Não tem graça, Jen. Eu vi os nevolosos. Estou perguntando como chegaram aqui. O poder da máscara convocou eles. E agora? A máscara revela o passado, mas apenas em certos lugares. Lugares nos quais os eventos passados deixaram uma marca mágica forte. Tome. Quer que eu a use? Sim. Vou usar uma magia para me deixar ver através dos seus olhos. Ai, vamos, vai. Então, vamos. Por aqui. Já encontrei o primeiro local. Vamos lá. Deita fazer do jeito que falaram aqui. O que é isso? Um portal? A maravilha dos tutoriais, velho. A maravilha dos tutoriais, velho. Onde está você? Um ataque aos tutoriais, velho. Qualquer coisa? Um ataque aos tutoriais. Então tá Caraca Você aposta que a floresta é destruída Vamos correndo pra cá O seu portal Sabe pra onde foi? O rastro mágico residual leva para... Valand Alguma chance de você descobrir Pra onde o companheiro de Ciri foi O seu portal deve estar por perto Vou tentar encontrar Venha Pois não Caraca eu só queria pegar a pedra pra Yennefer Vou acabar fazendo essa missão completa desse jeito E então? Pronto Use a máscara Tá na mão Bela luta Um repeliu o outro com magia poderosa E então fugiu por um portal Provavelmente É o companheiro de Ciri E o homem que a feriu Como você sabe? Não sei, estou chutando Eles apareceram nas visões anteriores A Ciri tem um aliado poderoso Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia As nuvens não são mais tantas Arminho deve estar dando um jeito no clima O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente Estão contentes? Vejam o que causaram Veremos o que Crack diz sobre isto Relaxa A tempestade passou Então Você claramente botou as coisas em ordem Por enquanto Mas quem é que sabe o que acontecerá em uma semana? Pare de entrar em pânio Aqui está a sua máscara Não serve pra nada Na melhor das hipóteses É um cinzeiro inútil Espero que tenha descoberto algo útil Pelo menos Muito Estou falando com o Gerald Você Eu lido com você outra hora Então Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante Só preciso examinar mais uma coisa Tem algo preso sob a árvore Você poderia Posso Levanta ai Nariz começando a me zoar A armadura está limpa Não há sangue Ou marcas de espada Um amigo de Siri deve Como é que se chama? Pelo vaporizado Que armadura Impressionante Embora o trabalho não me seja familiar Não sei dizer nem de onde é Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem O quê? Então é verdade A caçada selvagem Eu temia que fosse Primeiro aqui Depois Na ilha de Rinda O que eles queriam? Estão procurando por Siri Mas Por quê? Sangue ancestral corre pelas veias da Siri De fato Ela pode traçar sua linhagem claramente até Lara Torren E é por isso que as mulheres da sua família sempre tiveram habilidades extraordinárias Mas isso poderia mesmo ser tão importante? Siri é sem igual Ela viaja entre os lugares, entre aqui e outros mundos O espaço não é um obstáculo para ela E é por isso que a caçada selvagem quer capturá-la Falando da caçada Você mencionou que apareceu na ilha de Rinda Bem Aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclisma para atingir Ard Skelling As aparições invadiram o Lofoten no Crepúsculo em uma nevasca Isso em si já é um caso estranho para a época do ano Os habitantes da ilha disseram Espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse E galoparam ilha dentro rindo como demônios Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres E um velho Próxima parada Ilha de Rinda Te encontro na praia, perto de Lofoten Espere Não podemos ir juntos? Agora? Mas você detesta ser teletransportado Também não gosto das poções Mas as bebo quando preciso Você também as bebe quando não é preciso Muito bem Vamos Fique perto de mim Boa sorte para você Me avise quando descobrir algo novo Já faz alguns anos desde que eu chegue na ilha Rindar Mas se me lembro bem, Lofoten deve ser por aqui Cabanas destruídas e túmulos recentes Deve ser Lofoten Algum tipo de reunião Viemos em um mau momento Não há bom momento para se falar da caçada selvagem Oi, Ennifer Eu queria muito sair do que eu pedi para você Caraca velho Realmente eu vou acabar a missão, praticamente Talvez Talvez Algum tipo de ritual Teremos que esperar Não mesmo Caras irmãs Desculpem a interrupção Mas temos um assunto importante a discutir Não podem ver que estamos celebrando os mortos Então Não E nós estamos procurando por alguém que ainda vive Por favor É urgente Ah Então fale Estamos procurando por uma jovem chamada Siri De cabelo cinza, olhos verdes Desculpe Mas ela não está aqui A menos que esteja em um túnel Eu não lembro de todos pelos nomes Eu não tenho tantos Posso ter esquecido Essa 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 Siri Ela tem uma cicatriz Aqui no rosto? Sim Sim O que aconteceu com ela? Não sei Eu a vi apenas por um instante Logo antes Antes de tudo Ela estava no estábulo com O covarde Maldito seja ele Esse covarde que você mencionou Ele tem um nome? Ele tinha Até que os anciãos o tiraram da saga dos ancestrais É como se ele deixasse de assistir A lei proíbe que alguém o toque Ou fale com ele Até mesmo que digam seu nome O que ele fez para merecer isso? Ele fugiu da caçada selvagem Somente ele Com a atriz foi mais fácil Mas alguém já completou todas as missões dela né? Pois é Acontece Ele foi para o jardim Para lutar com Morkvar É bom que o jardim é a missão aqui também Vai Morkvar O que é isso? Morkvar? O que é isso? Você quer dizer quem? O homem mais terrível ao habitar Skellig Hum Nada nunca lhe foi sagrado Ele atacou as terras do próprio clã Aceitou o dinheiro de Nilfgaard Matou crianças Mulheres grávidas Hum Conheço esse tipo Dizem que ele só temia uma coisa A ira dos deuses Morkvar buscava provar como estavam errados Então ele navegou para a ilha de Hindar Para saquear o jardim da deusa Faz mais de dez anos A madre Uvi se interpôs Ele enfiou uma espada entre as suas costelas e a jogou na lama Enquanto sangrava, ela o amaldiçoou E Morkvar se transformou em uma fera Uma maldição? Um monstro? Você tem trabalho a fazer Lobisomem Posso lidar com Morkvar Posso lidar com Morkvar Não sei no que ele se transformou Mas uma espada de prata deve servir Não é tão simples Houve quem tentasse vencê-lo Mas ele sempre volta Então é uma maldição complexa O que quer dizer que preciso de mais informações? Eu entendo Mas já lhe contei tudo o que sabia Poderia falar com o filho de Tordar Einar Ele viu Morkvar e seus homens atacarem o jardim Por mais triste que seja Ele foi o único peregrino a escapar com vida naquele dia Ele se mudou para Larvik O encontrarão lá no porto Se ele não estiver no mar quando chegar Onde fica esse jardim sagrado? Não fica longe Ao norte Cultivávamos ervas medicinais lá E agora? Agora vamos somente até a árvore plantada pela deusa Colocamos as nossas oferendas e fazemos nossos pedidos Aqueles que vão mais longe Permanecem no jardim para sempre Obrigado pela ajuda Vejo que pretende entrar no jardim certo Não gosto quando forasteiros entram em solo sagrado Mas que assim seja Acho que você também não gosta de um monstro estar lá né minha filha O possível desejo que eles façam uma oferenda com o próprio sangue perante a árvore O covarde certamente o fez A menos que além de coragem Ele não tenha respeito por Freya Não precisa se preocupar conosco Geralt e eu respeitamos os deuses como eles merecem Caramba e ele não deixa eu falar com ela Só pois não, pois não Se bater duas horas de Witcher e eu não conseguir terminar essa missão e falar com ela Aí eu paro Nós o encontraremos Como exatamente? Você vai ver quando a hora chegar Você poderia ser mais simpática as vezes Suponho que sim Mas aí eu não seria a mulher pela qual você se apaixonou sem ir Oh, é verdade E aí Ora, ora, deve ter sido morto, vá Uma mordida Só um pedaço Um pedaço Uma bigalha Comida 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 Merda Outra vez, não Não Ele não parece feliz em nos ver Espera só ele olhar direito pra mim Então, por onde começamos? Vamos até aquela árvore que as irmãs mencionaram Pretende sangrar pela deusa? Não necessariamente, mas o covarde o fez Podemos rastreá-lo pelo cheiro dele Gata, me chama de calça que vou invadir o seu coração e te deixar louca Já foi melhor descantar assim O covarde esteve aqui Veja, a marca Ele se ajoelhou e se cortou para fazer a oferenda Marcas de sangue Está vendo? Não Posso ser sobrenaturalmente bela, mas não tenho sentido sobrenaturalmente Humilde pra garai, adora E é por isso que deve ficar aqui Sem ofensa Mas naquele mato e na lama você seria Só um inconveniente? Eu queria ser mais gentil, mas sim É basicamente isso que eu tinha pensado Está bem Faremos como você quer Se for necessário, posso usar magia daqui de cima Está bem Vejo você mais tarde Não se machuque Lembre-se que preciso de você para encontrar a Siri Obviamente, porque eu sou o protagonista dessa merda Ora vamos Quer dizer, eu não sou Na verdade, o protagonista é a Siri Bobo Preciso de você Quanto? Melhor assim? Hummm 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 Casalzão da poa Dá licença Dizem que então essa? Cata, você não é Belich, mas tem dois colchão Meu Deus Uma cama normal pode ter dois colchão Pegadas leves Pegadas leves O covarde pisou com cuidado Sangue do covarde Correndo profusamente O rastro está claro Deve me levar até ele Eu não tinha que dar um pedaço do meu sangue aqui? Lobo Lobo Preciso reparar minha espada Ela está totalmente ferrada Bom, essa aqui está reparada, né? Então eu acho que vou esperar minha espada de prata quebrar um pouquinho mais Aí eu ponho essa aqui de volta É um pouco mais fraca, mas Como não tem como reparar que eu estou agora Só tem reparador de armadura Já serve Não sei Não sei Uma cavernosa aqui Trancado Precisa de chave Mas eu sei parkour, então não preciso de chave Gata, você não é dama do lago, mas eu farei uma guerra errante por você Essa foi a que o Zang usou, certeza Se eu falasse pra minha mina, ela ia ficar aqui Ia terminar comigo Pô, as pegadas acabaram Ah, tem um Ah, peraí Aqui Cadê, eu quero investigar as garras Ah, pelo menos agora eu consigo falar com ela O que é que você sabe sobre o jardim? Deixa eu pensar Que ele é extremamente descuidado Estava pensando na história dele Dizem que Freia o plantou Quando o mundo era jovem, a deusa andou por Skériga, plantando sementes dentre as pedras Mas Uroboros, a serpente, fez um furo no seu cesto E todas as sementes caíram dele, aqui Por isso o jardim é farto, enquanto o resto de Skériga é pobre Você acredita nisso? Isso é uma pergunta séria? Óbvio que não É um microclima favorável para a flora E ponto Ser transformado em lobisomem É uma vida de cão É, piada do Gerat aí Nível de vocês Não tem um jovem por aí que não tenha um lobo dentro de si Então a maldição o prendeu a este jardim? Não deve ter conseguido se livrar do seu lobo interior Sem dúvidas, ele era um lobão Estava dando uma de cachorro Aí ó, trocadilhas infâmicas feitas por vocês aí Essa conversa inteira é de vocês aí Tenho certeza que sim Você venceu Está bem, vou voltar lá embaixo Tome cuidado Será que é por aqui? Hum, análise Lobo É, aqui mesmo Sem marcas de mordida Morkvarg não devora as suas vítimas Estranho É o covarde? Não, este está aqui há um tempo O que? Não estou ouvindo Se quer conversar, chega mais perto Os sentidos dela estão ruins mesmo O Zang não gosta de coisas vulgares Gata, me chame de soldado de X-Con Que erro todas as possibilidades Porque é a única que quer acertar Do seu coração Meu Deus do céu, velho Ainda bem que Vocês são adolescentes ainda Alguns de vocês Tem que aprender bastante ainda Não que eu era o mestre da cantada Mas É bom continuar praticando aí Gente Tem muito que melhorar ainda Não dá para cruzar Tenho que descer Desde que eu consiga abrir a comporta O mecanismo parece padrão Uma alavanca para escolher o portão da comporta Outra para acioná-lo Então puxa aqui Tec, tec O Geralt extremamente loucaço Pulando numa piscina rasa Não sei o que pegava geral O bicho Quem encara O bicho pegava geral O bicho quem encara Direto do foda Pronto Não sei o que pensa, velho Também nunca liguei Com esse negócio De ir para uma balada E ficar com 47 mil pessoas Ao mesmo tempo Então era bem tranquilo Aqui Aqui eu já vim As pegadas levam até o poço Acho que o covarde Não queria ser devorado Preferiu se afogar Então estou debaixo da dívida Ei, pode me ouvir? Geralt Você me assustou Desculpe Não foi intencional Espero que não Avise quando encontrar o covarde Sangue do covarde Gata, me chamo de cavaleiro verde Que apareço quando você mais precisar Nossa Seria isso, covarde? Ah, então de boa Cada um, cada um Conversamos quando você chegar aqui Está bem? Essa é a Jennifer Encantadora como sempre Vamos Tem alguém que quer te conhecer A potrefação já começou Mas as cordas vocais estão intactas Podemos ainda conseguir algo dele Não parece ser do tipo Não parece ser do tipo que fale muito Qualquer um pode ser forçado a falar Mesmo um cadáver É só saber como Achei que a necromancia era estritamente proibida Sexo antes do casamento também é Mas não vou me incomodar com essas bobagens Olha lá Olha a verdade sendo dita Precisa de algum ingrediente Para a magia? Hum Sangue de um recém-nascido Língua de virgem E olho de salamandra Dá para repetir Mas sem o sarcasmo? Não preciso de nada Sou uma feiticeira Não uma herbalista de aldeia Tudo o que precisa é energia Muita energia Temos muita sorte Porque este lugar Está saturado Nossa velha Descantada de vocês Está difícil Ele também é considerado sagrado Está difícil Estas notícias ficaram furiosas Com o uso do poder do jardim Para ressuscitar um corpo Mas motivo para acabar com isso Antes que elas percebam O que está acontecendo Vamos trabalhar Vamos nós matar o jardim inteiro Para descobrir o que o cara viu Antes de morrer Selene, Selene, Defraim Necromancia Selene, Selene, Dabedor Eita, cara Você é o covarde de Lofoten? Não Eu 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 O nome Especial Estamos procurando por Ciri Cabelo cinza Olhos verdes A viu? Ela é o motivo A minha Audição Isso não importa O que aconteceu com ela O que ela fazia aqui Fale Não Fale 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 Ela Ela caiu no mar Quase se afogou Flashback Do morto Vamos lá Provavelmente vamos jogar com a Ciri As partes com a Ciri são muito legais Eu quero estar realmente OP Ah, é muito breve Ok, Cleber Eita, cara Eu vi o seu cantador Eu vi o seu cantador Tá melhorando A dubladora da Ciri brasileira morreu Semana passada Triste Tinha 30 e poucos anos Você está acordada E eu achando que você Onde estou? E quem é você? Está tudo bem Você está na ilha de Rinda Na Vila Lofoten Chamo-me Esquial Mas Como eu O que? Pescamos Você no mar Eu e seu amigo Ajude Ajude-me a levantar Não Não acho que você devia Fale menos E ajude mais Ah, esse é o meu irmão Perco ele de vista um instante E ele já passou as mãos em uma garota Rastrite, você é burra Feito uma porta Sabe muito bem Que eu só estou ajudando ela a levantar É uma pena Eu sei Mas tenho que interromper seu flerte Venha Vamos para a sauna E beleza Onde? Por que está de boca aberta Como se estivesse imitando uma enguia? Para a sauna Garota Você estava azul Feito uma baleia Quando te trouxemos O seu sangue precisa descongelar Apareceu a cena do filho do João E Maria Caçadora de Bruxa Qual cena? Desculpe-me Mas preciso ir até a pedra do afogador mortal O mais rápido possível Não vou te forçar a ficar Mas a pedra é bem longe E você mal consegue caminhar É melhor conseguir um cavalo Fato Skial pode preparar um cavalo para você Vai ter que esperar um pouquinho Mas mesmo assim vai chegar Mais rápido que andando Certo Isto basta Muito obrigada a vocês dois Não tem de que Agora venha Temos que botar você para transpirar Onde estão minhas roupas? Eu já peguei Vamos Deixa eu ver se consigo salvar aqui No negócio da Siri Esse homem com a mágica Ele é de longe Não é?